Você vai conhecer agora a história da dona Marli Teixeira. Ela tenta há mais de um mês a liberação do corpo do filho no IML, mas a falta de conclusão do exame de DNA está impedindo o sepultamento. Marli já perdeu as contas de quantas vezes veio ao IML de Maceió para conseguir retirar o corpo do filho, que foi encontrado em estado de decomposição. A demora na liberação seria porque o exame de DNA não foi concluído. A mãe garante que reconheceu o filho. Eu reconheci ele moda os dentes e moda tatuagem das costas, porque cortaram demais as costas dele de faca. Aí o rapaz da perícia teve que coisar para divulgar o nome das costas dele. E nas costas dele tinha a moça de mãe. A mãe, muito abatida, denuncia que na sala de necropsia, corpos se acumulam no chão. E o pior, ela desconfia que o filho foi sepultado como indigente. No dia que eu vi, ela me mostrou um corpo que não era do meu filho, estava chato de coco podre no chão aí dentro. Leandro Teixeira desapareceu no dia 5 de fevereiro. E só foi encontrado sem vida dois dias após. O jovem foi brutalmente assassinado a facadas e teve o corpo carbonizado dentro de uma mata. O crime ocorreu no município de Jequiarda Praia, litoral sul do estado. Este médico legista confirma que Leandro Teixeira já foi sepultado como indigente. Agora, ele espera a conclusão do exame de DNA, que está sendo feito pelo laboratório de perícia aqui de Alagoas, para em seguida liberar o corpo para a família. Porém, não há prazo. A gente tem um passivo do ano de 2015. Nós estamos terminando esse passivo, que não falta muito, tá? Eu não posso dizer precisamente o número. Estamos iniciando os nossos passivos do ano de 2016. Para quê? Para que a gente agilize, tá certo? E faça uma identificação e entregue esses corpos para os familiares fazerem a inormação. Marlene não havia sido informada de que o filho foi sepultado. O único desejo dela, neste momento, é fazer um enterro digno. Meu filho fica todo chorando em casa. Hoje, quando eu saio de casa, meu filho diz, ele fez, mãe, manda um ML trazer meu irmão, mãe. Eu só quero o meu filho, só quero enterrar o meu filho, eu.